Galera, entrei no jogo, é o seguinte, lembra que eu disse que eu tinha um espião dentro da Espartanos? Então, olha onde que eu tô aqui, ó. Tô dentro do barco da Espartanos. Tô dentro do barco da Espartanos. Se eu quiser simplesmente catar o barco e levar pro PVP, ninguém vai ter como fazer nada. Óbvio que eu não vou fazer isso, né? Seria muita sacanagem, muita mesmo. Olha quem tá aqui. E aí, Arruda, tudo bem, cara? Olha o que a rainha Karen podia ter feito contigo, hein? Bom, óbvio que eu não vou fazer isso, né, galera? Não vou fazer essa sacanagem, mas eu poderia muito bem vir aqui, ó. Desligar todas as torretas, levar o barco pro PVP, estourar o barco e boa. Então, isso é um alerta pra você tomar muito cuidado com quem você recruta. Por isso que eu só recrutei algumas pessoas por enquanto, pessoas que foram legais comigo no jogo e tal. Aqui eles recrutaram esse meu espião aqui, não sei porquê, cara. Eu nem tinha pedido pro Badara fazer isso, mas ele fez. Ih, alá. Eles são aliados de quem? Então, aliado do Anubet. Então, tem... Ah, a Espartanos tem aliados, mano. São aliados da Senegal e da Bravos da Pisadinha, boa. Bom, galera, é isso aí, tá? Só entrei, só pra mostrar pra vocês que a Espartanos tá na minha mão. Eu só não faço nada porque seria muita sacanagem. Seria muito anti-jogo, né? Mas, pra mostrar aí pra vocês que tem player de todo tipo, mano. Então, vocês têm que tomar cuidado. Olha onde que o barco tá. O barco tá bem aqui atrás de mim, ó. Tá bem aqui. Então, amanhã, mais ou menos, duas da tarde... Não, duas não. Uma. Meio-dia, uma hora. É PVP aqui. Se os caras não mexer o barco, amanhã eu tô aqui. Valeu, galera. Até a próxima. Olha o que eu achei. Que belezinha, mano. O barco dos caras tá estacionado aqui, mano. Que coisa linda, hein? Olha isso aqui. Dá pra eu travar o barco deles. Só que aqui vai ficar PVP só duas e pouco. E eu tenho que sair, mano. Tenho que trabalhar. Não vou poder... Não vou poder ficar aqui. Mas aqui eu poderia colocar portão. Colocar portão e fechar. Eu trouxe um rastreador. Só que o rastreador só dá pra colocar em criatura. Eu achei que dava pra colocar o rastreador em qualquer coisa, mano. Mas não dá. O rastreador você só pode colocar em criaturas e tem que ser sua ainda, né? Tipo, você não pode colocar na criatura dos outros. Bora. Não dá pra colocar. Só que aí também não dá pra pôr na criatura deles, ó. Talvez no PVP-D. Aqui no meu dino dá, ó. Quando não tinha colar de ouro, a gente usava isso aqui, galera. A gente usava esse rastreador pra poder rastrear os dinos. Eu quero ver se dá pra colocar no corpo de alguém. Tem alguém aqui? Não. É, não tem muito o que eu fazer. Eu poderia fechar ele, só que aquilo lá eu não vou poder jogar agora, mano. Eu tenho que sair, cara. Aí é difícil, hein? Porque se eu... Aqui, o que dava pra eu fazer? Fechar de portão. Fechar de portão. Deixar o barco travado. Deixar o barco travado. E... Ficar vigiando. Porque daqui uma hora... Deixa eu ver. É, na próxima hora não. Aqui, lá pras três horas vai estar PVP. Lá pras três, eu acho. Eu não quero travar pra eles não saberem dessa minha estratégia, saca? Quero deixar aí, porque se eu travar e não puder vir, eles não vão nunca mais deixar o barco aí. Bom, não dá pra eu colocar o rastreador. Que pena. Eu trouxe pra isso. Eu não tenho o que fazer. Em todo caso, eu ainda tenho o espião que vocês acabaram de ver, que ele me fala, né? Ele pode me falar onde que o barco tá. Mas, é... Não tô usando essa artimanha no momento, tá? Mas posso. Mas posso. Mas não tô usando. Valeu. Até daqui a pouco. Salve, Androiders. Pedra e me domou... Nessa. Pedra e me domou... É o seguinte, galera. No último episódio, provavelmente eu perdi, mano. No último episódio, nós domamos uma lula. A lula, eu deixei lá na base da Off Topic. Porque lá eles têm base. Eles moram na ilha dos Erbivas. Então, tem como deixar a lula lá. Depois, eu vou lá e mostrar a lula pra vocês, beleza? Deu mó BO, morri duas vezes. A lula quase... A lula me comeu duas vezes. Mas eu consegui domar ela. Infelizmente, eu perdi o vídeo, cara. É a segunda vez que eu perco o vídeo dessa série, infelizmente. O que eu vou fazer hoje, mano? Hoje eu vou erguer as torres. Provavelmente, já saiu aí no canal um vídeo onde eu faço torre blindada. Que é a torre que não tem como raidar com Riflitek. E é essa torre que eu vou erguer aqui no vulcão, tá? Uma torre muito da hora, muito legal. Uma torre de cofre, muito interessante. E assim, eu assisti vários vídeos e eu desenvolvi esse método, mano. Porque todos os vídeos que eu vi, dava pra ainda assim quebrar com o Riflitek. E aí, desenvolvi um método aqui que, ao que tudo indica, não dá pra quebrar com o Riflitek. Ao que tudo indica, né? Agora, assim, ao que tudo indica... E eu fiz vários testes também, né? Não foi só assim rapidinho. Eu testei, testei, testei. Então, eu vou começar a fazer as coisas pra fazer a torre e já volto com vocês. Bom, eu vou começar aqui na primeira. Acho que é aqui, ó. No local dessa aqui que já decai... Essa daqui, galera, como ela tinha a torreta blindada, acabou que decaiu as torretas. Porque a gente não passou aqui perto, né? Então, decaiu a parada. Decaiu tudo, ó. Por isso que é importante. Se você fizer blindado, você tem que passar constantemente perto, mano. Mas, assim, não é só perto. Você tem que passar em cima. Bem aonde você colocou a torreta. Pra PVP, acredito que não vai vir ninguém. A Espartanos tá amedrontada, por enquanto, né? Tá daquele mesmo esquema lá, que vocês já sabem. Bom, vou tentar fazer mais ou menos por aqui. Acho que tá muito perto. Teria que ser mais ou menos aqui mesmo. Acho que aqui vai ficar legal. Eu não vou fazer como no vídeo exatamente, porque eu não tenho como colocar a blindada aqui, desses lados, né? Se você, ó... Aqui até dá. Aqui não dá. Deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá pra ver se dá pra colocar dos dois lados. Aqui não deu. Aqui deu. Ainda que eu não coloque blindada, mas eu posso colocar a planta X, por exemplo. É, não dá. Ou eu coloco de um lado ou eu coloco do outro. Talvez um pra... Um pro lado e um pra frente. Deixa eu ver. É, um pra frente e um pro lado dá, ó. Mas aqui não dá pra eu colocar duas plantas X, por exemplo. Vamos começar, né? O problema é que aqui eu não tenho o God, então... Não é tão fácil quanto no vídeo que eu fiz, né, galera? Tem que fazer na mão aqui. Na raça que acontece, ó. Mas também não é um bicho de sete cabeças também. Não dá pra ser feito. E aí, eu tô com fome. Eita, o Giga tá com fome também. Caraca, Giga. Tu vai morrer de fome, mano. Não tem comida por Giga. Nem pra mim. Caraca, mano. Que farmá, velho. Vou dar comida pra esse Giga e eu vou congelar ele, mano. Aí a gente só revive quando precisar, saca? Eita, o Giga tá com fome também. Não vai dar nem pro cheiro isso aí. Mas pelo menos o bicho não vai morrer, né? Pelo menos tá comendo. Depois a gente resolve o resto. E o modo mais fácil, galera, de fazer isso. Que é o que eu vou fazer agora, né? Porque ficar sofrendo aqui com esse Ketson não vai dar muito certo. Vou colocar um pilar aqui. E aí, tu vai começar a subir a escada aqui, ó. Ficou alto demais. Não ficou alto demais, não. Ficou até no tamanho bom. Como é pilar de madeira, ele não deixa colocar mais, né? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Nossa saga pra fazer a torre. Eu tô fazendo com teto de metal. Porque dá pra ver certinho o limite ali, ó. Bom, quatro. Agora vem aquele lá. Tem que ser o certinho, né? Vamos ver se vai dar certo. Se eu tirar esse teto aqui e não cair, deu certo. Tá, não deu certo. Vou fazer de novo. Acho que eu tenho que ir um andar pra baixo, galera. É, não dá mais pra colocar. Acho que agora deu, hein? Vamos ver. Boa. Agora deu. Aqui tem um a mais, ó. Vamos tirar esse. Agora sim. Aqui tem um a mais, ó. Aqui tem um a mais, ó. Aqui tem um a mais. Ufa. Vou parar o que eu estou fazendo aqui e vou dar um pulo lá Vamos chegar devagarzinho Eu acho que eles estão lá ainda É galera, não achei eles Eu sei que o Douglas está entrando e saindo toda hora Ou seja, ele deve estar crachando Bom, não foi dessa vez, né? Mas em todo caso a gente já fica preparado Ufa galera, finalmente Uma torre pronta, mano Ela fica meio esquisita porque dá essa diferencinha aqui Dá até para enganar essa diferença, né? Colocar... Mais uma... Não, não... Enfim, não dá para enganar essa diferença aí não Tem que ficar assim mesmo Deixa eu ver se dá para colocar na frente Dá para enganar É, dá até para enganar essa diferença Para não ficar feia esteticamente, né? É, dá até para enganar essa diferença aí, galera Agora sim Agora ficou bonito Agora até de longe ficou bonito, olha só Liga, linda Aí para abastecer, galera Você vem aqui, ó Para do ladinho da escada Desce do Ketson E pá, sobe na escada Um pouquinho mais para o lado, velho Não tanto, Ketson Não tanto Volta aqui Aí você para aqui do lado dele Mira na escada E dá jeito de subir, velho Aí pá, subiu Entrou Chegou aqui Fecha essa porta Abre a duas janelas Coloca o gasolina no gerador E já era Caraca, hein, galera? Olha que lindo, mano Agora é só colocar a planta X Eu tenho semente de planta X E tenho cocô aí também Dá para a gente já colocar Pelo menos o plot para encher d'água, né? Aqui embaixo também acho que eu vou colocar Duas plantas X Eu posso colocar a blindada Aqui embaixo também O certo seria eu ter feito esse alçapão Aqui do lado de dentro Mas como eu esqueci Eu já tinha feito Então eu não vou quebrar Porque eu não vou gastar recurso mais Mas esse alçapão aqui do lado de dentro Seria o ideal Aqui acho que eu vou colocar duas plantas X Não, não dá para colocar plantas X Porque não vai molhar Eu posso colocar É que eu não quero colocar a blindada, galera Porque tem que ficar passando muito perto, cara E dá muito trabalho E os caras que eu recrutei Os caras mal jogam, velho Sério, de verdade Os caras mal jogam Nossa, a primeira torre blindada Agora a gente tem que fazer mais De preferência aqui Uma aqui Tem que fazer uma aqui nessa subida, velho Aqui nessa subida aqui Está importante, hein? Não muito ainda Porque os caras não estão com tudo isso Para vir me atacar Na verdade não estão com nada O Arruda ainda está morando no barco Raidando os iniciantes E eu estou aqui no meu vulcãozinho Tranquila de boas Raidar um vulcão não é fácil, galera Não é fácil mesmo Existe muita gente Dedicação, tempo, munição Ainda mais quem sabe defender online É mais difícil ainda Mas dá Não é impossível, viu? Isso aqui dá para atacar de boa Os caras que sabem mesmo Já tinham acabado comigo aqui Mas, né? Precisa Precisa vir, né? Precisa vir para poder fazer Então o esquema é nós erguer mais torre Como essa daqui, ó Trocar todas por essa blindada Ui, vai dar trabalho, hein? Por enquanto eu vou só erguer mais Não vou trocar, não Vou só erguer por enquanto Fazer uma aqui, ó No lugar dessa daqui Já fazer uma blindada, já Olha Fazer uma daquela Uma aqui para já E depois Aqui vai dar limite Provavelmente Por causa daquela ali, ó Não, é Dá para colocar uma aqui Assim Bem na ponta Galera, o vídeo terminou Mas calma Calma, mano Recado importante, mano Patrocina o canal Clica aqui embaixo Seja membro Para você dar aquela força Você já participa De grupos exclusivos Do Zap E do Discord Tem acesso A servidores exclusivos Também Já ganha kit Já ganha level Assim você já começa Dentro dos servidores Dos meus servers Bombadão Já com level Com kit Já indo lá Do Marcel Dinos Partindo para o PVP Se for a tua pegada Ou para o PVE, né? Se for a tua pegada também Ou o PVX Ou o Valhalla Ou o PVX Clock É o modo de jogo, né galera? Se você quiser também Adquirir qualquer coisa Comigo lá dentro do jogo Como level Como local de base Uma conta Qualquer coisa desse tipo É só você trocar Uma ideia comigo Lá no Zap Ou no Discord A preferência É pelo Zap Que eu vejo mais Eu estou mais ali Ligado também E todos os servidores Que tem grupo do Zap Você é muito bem-vindo A entrar em todos os grupos Tá? De preferência Do servidor que você joga Eu vou deixar um card aqui Mostrando todos os meus servers E eu também mostro Como que você entra No grupo do Zap Basicamente Tem link aqui na descrição Mas lá no servidor Servidores do Ark Tem a parte de informações Você clica lá E você é redirecionado Ao grupo do Zap Tá? Segue as regras Do grupo do Zap Pra você não ter problema E lembrando que Tudo que é Você sendo membro E comprando level E outras coisas Comigo dentro dos meus servers Ajuda eu a manter Os servidores Tá? É pra isso Essa grana É pra eu manter Os servidores Cada server Me custa R$160,00 por mês Mais ou menos Porque o PVX Clock Iniciantes É R$300,00 Tem 64 slots Então é bem mais caro É o dobro, né? Praticamente É bem mais carinho Mas é... A galera tem ajudado muito A poder manter os servers lá E eu espero que vocês estejam curtindo Fechou? Então já deixa aquele like Se inscreve se não for inscrito Compartilha essa série Com os teus amigos Que ainda estão aprendendo A jogar E eu já fiz também Uma série no Doom E as dicas offline Que são as melhores Aqui do canal Tem bombado Cada vez mais Tamo junto então Valeu, obrigado pelo apoio Eu te espero lá No grupo dos patrocinadores Ou nos grupos do Zap Em geral Até a próxima Fui! E aí E aí E aí Tchau.